Toguro, Edu Koff, Greg Ferreira, Portuga, Renato Garcia, todos esses grandes YouTubes, estariam eles trabalhando de forma ilegal nos Estados Unidos ao produzir conteúdo? Bom, antes de você ficar chateado comigo, eu tenho certeza que eles produzem um conteúdo excelente, eu acompanho e admiro muito o trabalho deles. Mas aqui eu tive uma dúvida com relação a uma matéria que eu vi e eu pensei, a que ponto que nós poderemos falar sobre trabalho ilegal ou não nos Estados Unidos? É fato que YouTube hoje é um trabalho. E quando você for perguntar a um YouTube dessa magnitude, ele vai te responder, caso você o pergunte, qual é o seu trabalho? Ele vai falar, eu sou YouTuber. Então isso significa que qualquer conteúdo que ele faça, qualquer vídeo que ele faça, independente se ele está nos Estados Unidos ou não, ele vai estar trabalhando. Ele vai estar produzindo um conteúdo, correto? Então com isso, eu acho que a grande maioria vai concordar comigo. Então quando você vem com um visto de turista, quando você vem com um visto de estudante e produz conteúdo para a plataforma, você está gerando receita, você está trabalhando. Estaria você então fazendo um trabalho ilegal? Bom, aqui eu vou deixar o meu ponto de vista. Eu não acho que uma pessoa que produz um conteúdo para YouTube estaria trabalhando de forma ilegal aqui no país. Por quê? Porque, ao meu ver, uma pessoa que trabalha aqui no país de forma ilegal seria uma oportunidade de emprego que pudesse, né, que a pessoa estaria tirando de um americano, por exemplo. E na questão da plataforma do YouTube, isso não fica evidenciado. Mas apesar de ser um trabalho e apesar da pessoa estar em solo americano trabalhando. O que os advogados, né, eles iriam falar a respeito desse novo tema? Uma questão é que a legislação, ela não evolui conforme a tecnologia, conforme os trabalhos que vem criando. Sempre a legislação vai estar um passo atrás. Bom, por exemplo, você tem a questão dos hackers, né. O termo correto não seria esse. Mas as pessoas que utilizam da tecnologia para roubar dinheiro, né, desviar dinheiro de conta. A legislação antigamente não previa isso. Após o crime, após a existência, né, dessa nova tendência, digamos assim, não uma tendência, né, mas após a existência desse crime, que os legislatores passaram a criar uma lei específica para os crimes virtuais. Então, estaria ou não um youtuber, né, realizando um trabalho legal nos Estados Unidos? Se você for ver pelo ponto de vista da legislação atual, a realidade é que estaria. Por quê? Eles estariam gerando uma receita dentro do país, né. Eles estariam trabalhando, já que essa é a profissão. Mas eu não concordo. Mas por que que eu pensei nisso? Por que que me fez, né, criar essa ideia? Porque tem uma matéria, vou deixar aqui um link aqui embaixo, que uma dançarina do Chile veio para Porto Rico. Porto Rico, caso você não sabe, é território americano. E lá se aplica a legislação americana. Ela foi para Porto Rico, fez uma entrevista, acho que uma emissora de televisão, também fez uma entrevista na rádio. Depois ela foi para a Domínica Republicana. E lá ela fez um vídeo, clipe, né, para um cantor famoso. E depois ela voltou para Porto Rico. E quando ela tentou entrar em Porto Rico, os agentes de imigração barraram ela e levaram ela para a salinha. E eles falaram que ela teria trabalhado com visto de turista. E por isso ela não poderia entrar no país. Mas a situação ainda é mais grave, porque eles seguraram ela na salinha e elas os acusam de estupro. Então eu não quero entrar nesse detalhe, mas se vocês quiserem, vai lá na matéria e dá uma lida. Mas o que me fez pensar foi, ela só, né, deu uma entrevista, ela, ao meu ver, não fez nenhum trabalho legal nos Estados Unidos. Se essa pessoa que fez uma entrevista, né, foi considerada como um trabalho legal, o YouTube também seria? Aí eu me pergunto, e um cidadão que trabalha, né, como um engenheiro de computação, ele utiliza o computador e pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Estaria ele, dentro dos Estados Unidos, fazendo um trabalho para um outro país, burlando a legislação? Então, uma pessoa que trabalha com vendas online, né, ela pode realizar o seu trabalho de qualquer canto. Uma pessoa que trabalha no Airbnb, ela também pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Essa pessoa, se estivesse nos Estados Unidos, estaria fazendo um trabalho legal? Então é um tema um tanto quanto complicado, correto? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E se você tem algum amigo, né, que é advogado, seria muito interessante vocês comentarem, ou até mesmo passar esse vídeo, para que ele possa dar uma opinião jurídica a respeito desse tema. Se um YouTuber estaria ou não fazendo um trabalho ilegal nos Estados Unidos, caso ele tenha um visto de turista ou de estudante. A grande realidade é que o problema dessa questão de trabalho ilegal ou não é porque o governo, ele precisa arrecadar imposto. Então, se a pessoa está gerando riqueza, digamos assim, dentro do solo americano, o governo americano quer que aquela pessoa pague o imposto. E por isso é muito complicada essa questão de uma pessoa estar em solo americano, trabalhando online, ou ela está fazendo, né, vídeos para o YouTube, que também é online, mas ela está pagando imposto em outro país. Então, essa é a grande questão desse tema. Essa é a parte mais complicada desse tema. Porque todos os países, é claro, eles querem receber o imposto. E se você gera riqueza em um país, isso significa que ele quer que você pague o imposto naquele país, que você produziu a riqueza. Por um outro lado, uma pessoa que vem para os Estados Unidos produzir conteúdo para o YouTube, ele também acaba deixando uma quantia de dinheiro grande no país. Muitos que vêm estudar, alugam casa, alugam carro, ou compram um carro. Os que vêm a passeio estão aquecendo também a economia, porque eles ficam em hotel, compram, se divertem, vão em restaurantes. Então, isso também ajuda a economia. Só que o problema é que o governo, ele não quer somente essa questão, esse lucro que é gerado pelos YouTubers. Eles também estão querendo ir no pote grande, digamos assim. Eles querem alcançar a grande receita que está sendo gerada por aquele conteúdo, que seria o pagamento do imposto de renda. Então, o que a legislação, o que o governo vai fazer hoje em dia com essa nova tendência, com esses novos empregos? Deveriam eles criar um novo tipo de visto? Um visto para YouTube? Um visto para quem trabalha online? Desde que você, do período que você entre no país, você teria que pagar o imposto de renda daqueles dias que você gerou receita dentro do país? Não sei. Agora, uma certeza que eu tenho é que esse tema é muito complicado e os legisladores vão ter que pensar muito como resolver essa questão. Bom, muito obrigado a todos que se inscreveram aí no canal, que estão compartilhando, comentando e ajuda muito o canal a crescer. Vocês são top. Valeu!